Sejam bem-vindos ao canal Tapa Olho Azul de volta e hoje eu vou falar sobre o Maze novamente, o jogo The Maze, fazer uma espécie de tutorial aqui para você jogar. Não esquecer de inscrever no canal, dar like no vídeo e também compartilhar, fazer comentários e dar olhada na descrição do vídeo. Vamos lá. Então, lembrando como aconteceu da outra vez, primeiro você aperta o play, para poder ir lá para aquele ambiente de espera antes de entrar realmente no labirinto, no Maze, no buraco. Aí você tem que pegar os itens, pegar os itens na van, a lanterna, a câmera, você vai e parte para o buraco, seguindo as pegadas, como sempre. Vamos lá, deixa eu entrar aqui. E aqui no van, tem mais coisas para pegar. Aqui antes não tinha, mas é difícil pegar. O pessoal na frente é chato, né? Eu não sei se vocês notaram, mas toda vez que tem um labirinto no jogo, sempre tem um monstro no labirinto. A razão disso é porque tem no nosso inconsciente guardado esse medo de se perder e encontrar algum tipo de criatura. Vocês conhecem a lenda do labirinto lá de do Minotauro, né? O labirinto de Creta. O labirinto construído por Dédulo para o rei de Creta. Aí os cretenses eles pegavam os jovens de Atenas, capturavam eles e colocavam como sacrifício para o Minotauro. Aí o pessoal se perdia no labirinto. Aí o monstro acordava naquela Minotauro e devorava os jovens. Claro, isso é uma metáfora, né? Para falar sobre a perda da inocência, principalmente. Mas a ideia é que quando você está no labirinto procurando uma saída... Esse é o caminho errado. Agora eu me lembrei. Esse é o caminho errado. Não, por aí... Ah, tá. É o outro labirinto. Agora eu lembrei. Tem outro labirinto aqui. Nesse outro labirinto eu tenho que sair procurando os itens que ajudam para o outro labirinto que tem o bicho, tem o monstro. Mas, ó, é tudo labirinto mesmo. Veja que esse labirinto aqui é diferente. Tem que voltar para a van agora e a partir da van... Vou chamar de van, né? É um trailer. Aí tem que pegar e... Poxa! Que caminho é esse? Esse caminho eu não conhecia, não. Será que tem outro labirinto? Quantos labirintos tem no labirinto? The Maze! O labirinto serve como uma espécie de metáfora de procurar a si mesmo. Você está superando os seus medos de você poder. É um piano? Eita! Ah, tá... A tecla perdida. Ah... Talvez... Deixa eu ler isso aqui direito. Talvez agora não é a hora, mas não tema. Volte outro dia e alguma coisa pode estar aqui. Ah... Essa é nova. Essa eu não conhecia, não. Vamos lá. Tem que entrar no labirinto para pegar e encontrar saída e derrotar o monstro. Não sei se eu vou conseguir. Tô indo bem rápido. Então toda vez que você se encontra perdido em algum lugar dentro da ficção, né? Ou seja, num filme ou num jogo. Num jogo principalmente, né? Já quem tá falando de jogo aqui. A ideia é que ele serve de... Metáfora de metáfora de... Pra vocês se encontrarem. Agora finalmente. Oxi! Passei. Passei do buraco. Cadê o buraco? O buraco de entrada do labirinto. Ah! O amiguinho. Ah, agora sim. Agora sim. Agora estamos no labirinto mesmo. Que é onde... Da outra vez eu encontrei aquela criaturazinha. E aí a criaturazinha me matou com um jumpscare. Carregando. Vamos lá. Isso. Um alto barulho. Entra da zoa. Ih... Tem um mau pressentimento sobre aquilo ali. Encontrar um esqueleto assim. Não é coisa boa. Eita! Apagou a lanterra no canal. Não esquece de se inscrever no canal, gente. Se inscreva no canal. Dê like no vídeo. Compartilhe e comente. Comente e compartilhe. E aí a gente tá fazendo também um shorts. Eita! Ué! Esse monstro eu não me lembro dele. Ele tá andando pra trás, ó. O que me matou da outra vez foi o bichinho. Ué? Não. É tipo um zombi. Antes falava zombi. Eu errei de zombi. Zombi. Acho que toda criança, né? Em algum momento. Ou todo jovem. Se encontra num labirinto. E aí tem que... Procurar os seus próprios caminhos pra sair do labirinto. Não é uma coisa muito fácil. Já que a vida, como um labirinto, apresenta muitas entradas, muitas saídas, muitos perigos. Eu falei, né? O labirinto é uma metáfora da vida. Os perigos da vida. Perigos... São perigos... Normalmente perigos mais... Metafóricos, né? Do que perigos reais. Mas... A escuridão, ela traz um medo primitivo na gente por causa dos nossos antepassados que viviam... Nas árvores, nas cavernas, nas florestas. Eles tinham que ter medo. Do escuro, porque... A escuridão tinha perigos. Isso bicho propaganda. Eu não quero gravar propaganda. Aqui... A bateria tá quase indo. Agora eu vi aí o ponto que tá... Eita, agora, 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 agora... Olha lá, olha lá, ele passou ele, passou ele ali. Ó... Ah, você não vai me pegar de novo, viu? Monstrinho. Não pode ficar apontando a luz pra ele. Porque senão ele fica gigante e te devora. Peguei uma pedra. Será que vou me assustar de novo? Bora, bora. Toda criança, todo jovem consegue sair. Eita... Ih... 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 Morri. Morri de novo. Não adiantou nada. Poxa... Ele recomeça tudo de novo. Bom, pelo menos você fica vendo aí... Como é que... Como é que faz... Pra superar o labirinto. Não, não adianta, não pega fogo não. Ah, meu Deus. Por que que eu insisto em fazer isso toda vez? Procurar outros itens. São sempre os mesmos itens. Oxi! Como é que eu consegui passar pelo para-brisa? Tá quase terminando. É... O vídeo não ficou até muito longo. Achei que ia ficar mais longo tentando... Me livrar do labirinto. Mas é muito difícil, gente. Como eu falei, né? De qualquer jeito, o labirinto é... Uma metáfora... Pra vida e pra superação das questões e dos problemas. Bom, o canal Tapaulho Azul vai continuar aqui. Não esqueça de dar like nos nossos vídeos e assistir. Especialmente... Agora que a gente está com vários shorts durante a semana. É só... Isso! 20 de dezembro... Isso quer dizer que voltou no tempo, é? Não esqueça de dar like no vídeo. Tá? E de se inscrever. Se inscreva. Comente. Ajude o canal a crescer. Com um shorts a gente subiu bastante. Subiu uns... Uns 100 inscritos em poucos dias. Então vamos continuar crescendo aí. Pra trazer mais coisa pra você. Não esqueça de se inscrever aí, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Valeu. Até a próxima.